Questão 20, última questão da prova, é uma questão fácil, só tem umas continhas meio chatas aqui para fazer. Olha só, em um teatro há 12 fileiras com 11 poltronas, vamos anotar isso aqui, 12 fileiras de 11 poltronas, e tem mais 15 fileiras com 12 poltronas, quer dizer, além dessas 12 fileiras, tem mais 15, 15 fileiras com 12 poltronas cada uma. Esse aqui é o número total de poltronas no teatro, é só você multiplicar isso aqui e somar. Muito bem, na apresentação de um determinado espetáculo, todos os ingressos foram vendidos, sendo que 25% dos ingressos foram vendidos no valor de meia entrada. Epa, 25% pagaram meia, é? 25% pagaram meia. E o restante, o valor da inteira, ou seja, o restante é 75%, né? Pagaram inteira. Muito bem. Sabendo que o valor da meia entrada é 12 reais, opa, isso aqui é 12 reais, né? A meia entrada é 12 reais. Se é 12 reais, então a entrada inteira é o dobro disso, que é 24. Quanto foi arrecadado com essa apresentação? Você tem que multiplicar isso aqui, calcular o número total de poltronas e aplicar essa informação aqui. Vamos fazer isso. Aqui eu vou ter 12 fileiras de 11. Quanto é que vai ser isso aqui, 12 fileiras de 11? Vamos fazer o rascunho aqui nesse cantinho. Ó, 12 vezes 11 vai dar 12, 12, vai dar 132. Então, aqui você tem 132 poltronas. E aqui você tem mais 15 fileiras de 12, 15 fileiras de 12. Isso aqui vai dar 15 vezes 12, 2 vezes 15, 30, 1 vezes 15, 15. Então, isso aqui vai dar 180 poltronas. 180 poltronas. O número total de poltronas é só você somar esses dois valores aqui. Então, você vai ter 132 poltronas mais 180 poltronas. Isso aqui vai dar 2, 3, 8, 11, vai 1. 312 poltronas. São 312 poltronas. Isso vai dar um pouquinho de trabalho, tá? Porque você tem agora que calcular 25% disso, a quarta parte. E depois você tem que calcular 75%, que seria 3 quartos, né? O restante. E multiplicar isso aqui por 12, multiplicar isso aqui por 24. E mandar brasa nas contas. Então, vamos lá. Quanto é que é 25% disso? A quarta parte disso. Pegue esse número e divide por 4. Divide por 4. Então, vai dar 31 dividido por 4, dá 7. Resto 3. 32 dividido por 4, 8. Então, são 78. A quarta parte disso aqui são 78. Então, você tem 78 poltronas que pagaram meia. Então, pagaram 12 reais. Tem que fazer mais essa continha aí. E o restante. Quanto é que é o restante? Pega esse 312, que é o total. E diminui 78. Você vai ter um número que corresponde aos que pagaram inteira, né? Quanto é que vai dar isso aqui? 12 menos 8, 4. E aqui vai ficar 30 menos 7, 23. 234 poltronas. Então, vamos fazer a conta aqui. 234. Esses pagaram a entrada inteira, que é 24 reais cada um. Então, vamos fazer aqui no cantinho. 78 vezes 12. 78 vezes 12. Vai dar 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. E aqui eu tenho 1 vezes 78. Nossa, acabou o espaço. Puxa. Isso aqui vai dar 6. 5, 8, 13. Vai 1. 7 mais 1, mais 1. 9, 16 e 36. E aí, tem que fazer ainda isso aqui. 234 vezes 24. 234 vezes 24. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 4, 16. Vai 1. 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. Vai 1. 4 vezes 2. 8 mais 1, 9. E agora, 2 vezes isso. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Somando isso aqui vai dar 6, 3, 8, 11. Vai 1, 16. Vai 1, 5.616. 5.616. E agora, a gente soma esses dois valores aí. Então, é o que foi arrecadado com aqueles 25% que pagaram meia e o que foi arrecadado com os 75% que pagaram inteira. Quanto é que vai dar isso aqui? 936 mais 5.616. Isso é ótimo para a gente errar em conta, né? 6, 6, 12. Vai 1. E aqui vai dar 5. 9, 6, 15. Vai 1. 6, 152. Esse foi o valor total arrecadado com os ingressos aí nesse teatro. Então, olha aqui, ó. 6, 152. Resposta correta. Letra D de Delta. Vamos lá. 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 Vamos lá.